E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Ronet. Eu tinha feito um vídeo anterior a esse, sob partida a frio, usando o nosso painel de energia, painel de energia de solo e nosso painel aqui do lado de painel do sistema de controle ambiental, que é essa chave aqui, para dar sangria de ar para o motor. Eu, como eu falei no vídeo anterior, eu não sei o checklist do processo, por isso vamos refazer o processo aqui. Espera aí, só dar uma olhada ali fora, a aeronave já está com os calços, beleza? Funciona o seguinte, para eu falar com o pessoal, observe que a aeronave está desligada, né? Então, não há energia nenhuma aqui. Para eu falar com o pessoal de terra aí, eu posso usar o teclado, porque o comando de rádio aqui da aeronave não está funcionando, porque ele não tem energia, lógico, né? Então, vamos usar o teclado, vamos usar o teclado para nos comunicar com o pessoal de terra. Vamos lá, vamos lá, teclado, F8, F2, vamos pedir para ele conectar a energia elétrica externa. E aí nós vamos usar esse painel aqui, bora lá. Beleza, ele conectou a energia aqui, né? Então, nós não vamos usar a bateria. Vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos economizar a energia. Vamos dar um reset aqui. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, um, dois. Espera aí. Em outras palavras, estamos com energia normal aqui agora. Isso sem usar a bateria da aeronave, né? Deixa eu ver aqui, já liga isso aqui tudo. Beleza. Beleza. Vamos ligar isso aqui. Isso aqui. E... Isso aqui. Vamos dar uma olhada lá fora. Aí, ó. Energia elétrica externa. Ligada. Repetindo. Para quem não pegou o comecinho da aula aí. É, no teclado, quando você tiver com a aeronave desligada. Vai lá, no teclado, acessa o menu de comunicação. F8, F2 e manda ele conectar. Ou seja, liga a energia externa. Vem aqui no painel, painel de energia de solo. Dá um reset nessa chave aqui, que é a chave de energia externa. Vem na chave 1, liga ela para ON. Exato. Liga ela para B durante uns 4, 5 segundos. Depois A2 e A4 liga normalmente. Aqui já estamos com energia. Eu posso até ligar o rádio. Você quer ver? Deixa eu ver um preset aqui. Preset 8. Deixa eu ver se os mancês... Agora sim, ó. Esse rádio que eu estou usando aqui. Esse comando de rádio aqui é o da aeronave. Espera aí. Comunicação rádio 1, ATC. Essa é a base. Vamos pedir para dar partida na aeronave. Beleza, já temos permissão para dar partida. Agora observa uma coisa aqui. Está off, né? Essa aqui é uma das partes que mais demora a carregar na iniciação. Já coloca a chave aqui em... IFA. Que ele já vai carregar o alinhamento. Enquanto isso, vamos terminar aqui. Beleza, já temos energia. O que precisa mais? Vamos usar esse painel aqui de controle ambiental. Porque eu vou precisar dessa chave aqui. Vamos pedir para ele conectar mais um negócio aqui. É... Que é o... Glowd Air Supply. Glowd Air Supply. Sofrimento de ar. Primeiro vamos pedir para conectar. Depois aplicar. Vai lá. Ele conectou, né? Mas ele ainda não aplicou. Você poderia vir aqui. Se eu usar a APU... Mudou... É... Motor direito. R. Olha lá. Não acontece nada. Ha, ha. Não acontece nada. Beleza? Bora pedir para ele aplicar. É... Supply... Aplicar. Escreveu de novo. Olha lá. Não acontece nada. Motor nem tchum. Agora a gente coloca lá a chave em off. Off. Só coloca a ski bonita aqui para vocês. Beleza. Motor direito. Rigide. Olha lá. Pegou o gafanhoto. Motor subindo. Vai até 30, se não me engano. Aqui no DCS é 29, 30, 31. Sabe como é que é? Agora sim. Você pode mexer na manete aqui. Para quem está com o teclado aí. Igual eu também. Porque eu não configurei a manete aqui para isso. É chip Myron. Motor direito. Pegou? Motor subindo. Pegou o gafanhoto. Só fecha esse aqui. Como eu falei no vídeo anterior. Eu não sei o checklist desse procedimento. Mas basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. Motor direito ligado. Tá. Belezinha. Agora você vai pedir para aplicar de novo. Porque vamos ligar o outro motor. Motor esquerdo. Aplica de novo. Aplica de novo. Agora sim. Motor esquerdo. Left. Olha lá. Vai até 30. Como eu estou com o canopi fechado aqui. Está menos barulho. Mas dá para escutar o motor aí? Olha o contador aqui. O que eu falei naquela hora? O DCS é 29, 30, 31. Com o teclado aí. Com o teclado aí. Mais Ron. Motor esquerdo. Motor subindo. Em outras palavras. Motores. Ok. 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 Vamos zerar a bateria, né? Só para o precaução. Tudo ok. Tudo ok. Panel limpo. O que precisamos agora? Só terminar essa configuração aqui. Espera aí. O que eu preciso mais? Está tudo ok. Só para o nosso amiguinho aqui. Enquanto isso, ele está alinhando ali. Vamos fazer... Terminar esse processo aqui. Letra Y. E aperta aqui o nosso FCS ao mesmo tempo. Vai fazer o teste da superfície aqui. 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 E aqui. Acho que a sequência é essa. E vai dar uma pitada. Ok. Ok. Está tudo ok. O que mais que eu preciso? O alinhamento ali está terminando. Vou dar uma ajudinha para ele ali já, já. Isso aqui. Volta para cá. Deixei aqui on. On. Desliga isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Radar on. Basicamente é isso aqui, pessoal. Só pedir para ele desconectar ali. Desconectar tudo. Vamos começar pelo suprimento de ar. Desconecte. Chief, desconecte o suprimento de ar. Copy. O suprimento de ar está agora desconectado. Beleza. Vamos desconectar a energia externa. Chief, turn off the ground power. Copy. Opa. Ground power is now off. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O INS. Está carregando ali. Já, já vou dar uma ajuda para ele ali. Espera aí, pessoal. Só pedi para desconectar. O... Só pedi para ele tirar os cálculos. Espera aí. Senão não dá para falar com aquele barulho, né? Deixa eu mostrar lá. Beleza, beleza, beleza. Agora já podemos pedir para taxiar, né? Vamos ver se ele é autorizado. Só ver um negócio aqui. Só zerar isso aqui, pessoal. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Espera aí. Opa. Vai, teclado. Só dar uma acelerada aqui para zerar isso aqui. Beleza, alinhado. Vamos ver o nosso plano de voo. Ó, está aqui, filho. Beleza. Tudo limpinho. Eu acredito eu que não esqueci nada. Sempre esqueço alguma coisa, filho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Está tudo ok. Vamos ver se ele sai daqui sem gritar. Bora lá. É isso aí. A aeronave foi dada a partida com energia externa. Deu para pegar aí, pessoal? Se você for no meu canal aí, você vai ver que tem mais de um vídeo com isso aqui, né? Mas com comentário, tem dois. Os outros eram alguns testes que eu estava fazendo. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Espero que tenha sido útil. Só mais uma coisinha para a coisa ficar mais realista aqui, né? Não é só chegar lá no aquareonave funcionando, não. Mas como a gente posta vídeos, geralmente nós temos que fazer vídeos curtos por causa do YouTube. Sabe como é que é, né? Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu. Fui. Fui. Fui.